Eu, eu jurei que ia voltar, amor Eu, eu jurei que ia voltar, amor Mas nessa situação, a cor da pele pegou A perna tinha que correr e a inocência acabou Mas nessa situação, a cor da pele pegou A perna tinha que correr e a inocência acabou De um ventre livre nasceu Papai que me criou Eu, eu jurei que ia voltar, amor Eu, eu jurei que ia voltar, amor Mas nessa situação, mama fugiu de senhor E a correnteza levou, mama pros braços de amor E minha voz se formou Quando a paixão se espalhou E a correnteza levou, mama pros braços de amor E a correnteza levou, mama pros braços de amor Obrigado.